Sabe aquela situação de ter um cheirinho que não desaparece da boca mesmo depois de escovar os dentes? Pois é, pode não ser seu, pode ser de um conhecido, de um colega de trabalho, de um parceiro amoroso, de uma parceira, de uma colega e que é uma situação bastante constrangedora porque leva com que algumas pessoas até tenham vergonha de relatar isso ao seu médico. É sobre esse assunto que vamos falar hoje, vai saber quais são as causas do mau hálito e como livrar-se desse mau hálito ou então como dizer alguém que sofre de mau hálito, pois estudos revelam que a maior parte das pessoas que tem mau hálito não sabem que tem. Então fica comigo nesse vídeo, fica até o final, vamos falar deste assunto. Então fica comigo até o final do vídeo que vamos saber quais são as causas do mau hálito e como combater. Meu nome é Naysa Kumbi, sou jornalista e gosto muito de tratar sobre assuntos que têm a ver com saúde. Então procuro trazer sempre o pouco de conhecimento que eu tenho para podermos compartilhar. De lembrar que os conteúdos aqui partilhados não substituem de jeito nenhum a consulta médica. Então é importante que se tiver alguns sintomas aqui mencionados, não considere isso como final. Vá consultar o médico para poder ter a solução do seu problema. Então hoje vamos mencionar 5 causas mais comuns do mau hálito. A primeira causa do mau hálito pode ser a sujidade na língua. Então essa sujidade é acumulada na cavidade da língua. Na maioria das vezes o mau hálito é causado pela sujidade acumulada na língua, que vai acumulando bactérias que vão acabar causando o mau hálito. Essa sujidade é caracterizada por uma superfície esbranquiçada ou então amarelada que surge por cima da língua. Estudos indicam que 70% das pessoas que limpam a língua adequadamente conseguem livrar-se desse mau hálito. Então uma das dicas para se livrar desse problema é escovar adequadamente os dentes e também limpar a parte de cima da língua com um limpador de língua que é vendido nas farmácias ou então usando a escova. Uma das dicas para se livrar desse problema é após escovar os dentes, limpar adequadamente a língua usando um limpador de dentes. Não, usando um limpador de língua que é vendido nas farmácias ou então usa a mesma escova para poder limpar a parte de cima da língua e livrar-se dessas bactérias que são acumuladas, pois elas também podem causar mau hálito. Podem causar mau hálito. Então depois dessa limpeza pode ser que você se livre deste problema. Outra causa do mau hálito pode ser a cárie dentária. A cárie dentária, para quem não sabe, são aqueles pequenos furinhos que aparecem nos dentes causados por bactérias. Então pelo fato do dente ter um furo, ter uma cárie, é muito fácil acumular bactérias e dentro daquele furinho pode acumular alimentos que ao longo do tempo vão causando mau hálito. Então uma das dicas para se livrar deste problema é dirigir-se a um dentista para poder identificar qual dos dentes está afetado. Porque há situações em que uma das dicas para se livrar deste problema é ir até um dentista para ajudar a identificar a cárie, identificar os dentes ou o dente afetado. Identificar a cárie ou identificar os dentes afetados. Porque pode ser difícil identificar qual dos dentes está afetado. Então um dentista saberá melhor direcionar esse caso para que se livre deste problema que é muito constrangedor. A causa número 3 do mau hálito pode ser ficar muito tempo sem comer. Para quem fica mais de 5 horas sem comer, está mais propenso a desenvolver mau hálito. Sem comer e sem falar, né? Então é saudável falar para poder libertar a boca e poder renovar a produção da saliva. Porque quando falamos, estimulamos também a produção da saliva. Isso pode ser notado pelo fato, por exemplo, de sempre ao acordarmos termos um hálito diferente. Isso acontece porque a pessoa acabou muito tempo dormindo. Então uma dica para se livrar deste mau hálito através da alimentação é não ficar muito tempo sem comer. Você acha que vai ficar bastante tempo sem se alimentar? Então nesse intervalo pode comer uma bolacha, pode comer uma fruta ou beber água. Isso vai ajudar as glândulas a produzirem mais saliva. Então vamos nos livrar desse problema. Vamos à quarta causa do mau hálito. A quarta causa deste problema pode ser comer alimentos que pioram o mau hálito. Existem alimentos que por sua natureza pioram o problema de mau hálito. Temos o caso da cebola, temos o caso do café, temos também o caso do alho, também do brócolis e da couve-flor. O aconselhável não é parar de comer esses alimentos, pois também contém nutrientes que são necessários para o organismo. O aconselhável é após tomar esse tipo de refeições, limpar a boca para poder se livrar desse mau hálito. Aliás, é aconselhável escovar os dentes depois de cada refeição. Então de uma forma geral, vamos limpar os dentes para prevenir o mau hálito. Então agora para a quarta causa do mau hálito. A quarta causa do mau hálito pode ter a ver com problemas gastrointestinais. Problemas como gases, problemas como gastrite e má digestão podem propiciar sim o surgimento do mau hálito através dos arrotos que vão passar pelo esófago até a boca. Então a má digestão ou então a gastrite podem causar arrotos que por sua vez trazem o mau hálito. O maior conselho para este caso é tratar o problema de estômago. Então vamos cortar o mau pela raiz. Tratar o problema de estômago para tal precisa aproximar-se de um médico para saber como tratar esse problema e poder livrar-se do mau hálito porque para casos em que a causa do mau hálito são problemas estomacais não adianta limpar bem a boca, limpar bem a língua, comer de 5 em 5 horas. Se o problema for de estômago, não vai passar o mau hálito. Então é importante tratarmos a causa do problema. A quinta e última causa do mau hálito pode ser a xerotomia. Pode até parecer um nome bonito, mas não é porque é um nome de algo desagradável. A xerotomia, também conhecida como boca seca, é uma das causas mais comuns de mau hálito pois por conta da boca secar, pois por conta da secura da boca não há produção de saliva. Então não há ali uma renovação da saliva. Vai se acumulando e propicia assim o mau hálito. Então mais uma vez, a dica para tratar desse problema é aproximar-se a um médico para poder saber como é que pode tratar este mesmo problema e livrar-se do mau hálito. Falamos aqui de 5 causas do mau hálito, mas podem haver várias outras. Então é importante aproximar-se a um médico, é importante marcar uma consulta para saber qual é a causa do seu mau hálito, porque pode se dar o caso de não ser uma das causas aqui mencionadas ter a ver com outros problemas. Aqui eu só trouxe 5 causas que são mais comuns, mas existem várias. O mau hálito é uma situação constrangedora. É uma situação que deixa tanto a pessoa que tem o mau hálito ou os companheiros dessa pessoa numa situação de constrangimento. Muitas vezes a pessoa até tem vergonha de relatar esse problema a um médico. Ou então a pessoa que acompanha esta pessoa que tem mau hálito tem vergonha ou tem receio de contar ao amigo, ao colega, ao parceiro que tem este problema para não magoar, para não ser indelicado. Mas eu vou deixar aqui um conselho. É necessário sim dizer a pessoa, porque a maior parte das pessoas que tem problema de mau hálito não sabem, porque elas vão se acostumando com aquele cheiro e acabam não sentindo. Então quem está da parte externa é que consegue perceber. Então é importante dizer ao seu amigo, dizer ao seu companheiro ou à pessoa que convives com ela que tem esse problema. Se não tiver coragem de dizer, partilhe esse vídeo com a pessoa, partilhe no status, partilhe nos seus grupos. De alguma forma a pessoa vai ver e vai poder se interessar, vai poder saber qual é a causa e como tratar o problema, pois é importante para mantermos uma convivência saudável, que todo mundo esteja confortável com todo mundo. que todo mundo esteja confortável com todo mundo esteja confortável com todo mundo. Então, eu vou deixar aqui um conselho. Então, eu vou deixar aqui um conselho.